Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Depois que me reflete, vem que eu me faça festa Me ligar mais tarde quando eu gostei Eu sinto aca, vem que eu me ensino a fim E eu te conheço, me ligar mais tarde quando eu gostei Descarregando o meu carro e hoje eu vou lá Olá, nós estamos em Portugal e estamos tendo um ótimo tempo. Nós fomos aqui hoje, e hoje nós estamos ficando no pão. E eu e meu pai fizemos um castelo de sand. A gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir como seu... A gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir como seu... A gata me liga, mas tá sem balada. Olá, nós estamos em Caboero. Há apenas 10h30 em uma noite de setembro. A música de live atrás, isso é bem normal. É muito bom, é ótimo. Eu amo Caboero. Tchau. Gustavo Lima e você Chora, Gatelo! Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir como seu... Na madrugada dançar, pular, até o sol raiar. A gata me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você E a galera canta assim, ó Se você me... Curtir o som Que hoje vai rolar Gata menina Tipo você na madrugada dançar Tô lá Gata menina 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 E você Gustavo Lima Que gostou, joga a mão pra cima e balança! Amém.